Música Oi, cara tipo ai Sempre chego aqui quando eu vou gravar a maquiagem Eu falo assim, gente, hoje eu tô muito inspirada Pra fazer uma maquiagem assim que me transforme Porque eu acho que maquiagem é isso mesmo Você conseguir se transformar em algo que você quer Conseguir melhorar aqueles pontos que você quer melhorar E conseguir esconder aqueles pontos que você quer esconder Então a minha maquiagem, você já tá acostumada É sempre meio pesada, é sempre mais carregada É sempre aquela coisa meio drag Só que hoje eu vou fazer uma transformação Muito mais transformação, um pouquinho assustadora Tô com um pouquinho de medo de como é que vai ser Mas isso é algo inédito aqui na minha vida E eu tô bem curiosa Serei um boy maravilhoso Um crush na vida de você Sei que eu tô aqui, meio acabada, né Acabei de tomar banho, o importante é que Estou cheirosinha E se você também tá curioso pra ver como que eu vou ficar Já deixa o seu like aqui embaixo no vídeo Porque vai ser uma transformação muito difícil Comenta aqui embaixo Porque gente, sério, de coração mesmo De coração Eu amo fazer esse tipo de vídeo Eu estou muito feliz Eu tô há muito tempo planejando Comenta aqui embaixo Outro tipo de transformação que você quer Algum desenho animado Algum personagem Oh meu Deus Bom que hoje eu não comecei bonita, né Porque se eu tivesse começado assim Com uma maquiagem bem menininha E daí tirar essa maquiagem e fazer uma de boy Ia ficar tipo Oh my God Não! Don't! Só espero que eu fique um boy bonitinho Primeira coisa Passar um serum Isso aqui é o goto de encantamento Aqui ó Da Ruby Rose Que é maravilhoso Eu tô usando ele um tempão Eu já usei metade Não sei se vai dar pra ver aí ó Eu gosto de passar ele Ainda mais pra quem é como eu Que usa maquiagem praticamente todo dia Porque eu tento dar um ar pra pele Sabe? A hora que eu vejo que eu tô usando muito Aí eu vou lá e faço só os vídeos Que eu não vou aparecer tanto Pra não ter que me maquiar, sabe? Eu tenho essa consciência De que eu tenho que deixar a pele respirando um pouquinho Mas ainda assim Eu uso muita maquiagem Eu tenho a pele Sei lá o que que é minha pele Ah merda Porque ela é seca Então eu sinto ela secando Mas ao mesmo tempo ela é oleosa Que me dá espinha E que faz a minha base derreter mais rápido Então é tipo assim Oh my God Então esse serum aqui Não é de abar, gente Pelo amor de Deus Mas ele é muito bom Porque ele hidrata E ele controla a oleosidade Então faz minha Ó, minha pele tá sequinha Mas tá hidratada Isso é muito bom Ok, ok Próximo item Eu vou pegar esse primer aqui Já tá acabando também Que é da Stila Não sei se é assim que fala Tem que assistir mais os vídeos da Camila Cugênio Que que é isso? Vamos voltar pra cá Que deselegante Totalmente deselegante Porque eu só uso tipo Vult, Ruby Rose Acho que essa é a única coisa cara Que eu tenho E é a miniatura Por isso que tá acabando Porque eu fui lá e comprei Só do pequenininho Quando eu comecei o canal Eu sempre via as blogueiras Usando isso aqui E eu ficava tipo assim Ah, quero É tão bonitinho Aí eu comprei o minizinho, né? E o legal é que ele é um primer Que ele já tem umas cores assim, ó Ele é misturado do branco Com o verde E com o lilás Então a hora que eu passo Ele fica bem verde assim, ó Ele esconde um pouco as espinhas Ele deixa a pele um pouquinho mais uniforme Pra receber a base Ah, mas eu tô muito didática nesse vídeo E agora eu vou passar a base O que eu queria mesmo Era pegar um corretivo Tipo, da Bruna Tavares Esses aqui, ó Tá vendo que eu tenho esse amarelo aqui? E passar ele nos pontinhos verdes Mas eu não encontrei Onde é que tá o meu verde A base Eu tenho uma dificuldade também De encontrar a cor certa da minha base Então eu misturo três, ó Eu coloco essa aqui da Eudora Essa aqui é a Beige Claro 1 Tá difícil de ler Mas beleza Ai Aí eu misturo Essa aqui que é da Vult Que é a R20 Ela é um pouquinho mais escura Então dá uma equilibrada Porque eu até gosto desse tom de base Ele não é tão mais claro que a minha pele Só que ele é um tom meio cinza Sei lá Minha pele não fica com aquele tom de saúde, sabe? Eu não gosto muito do tom dessa base, não Essa aqui já é mais amareladinha E agora pra dar mais uma equilibrada Na verdade não pra dar uma equilibrada na cor Mas pra dar uma equilibrada na textura E não ficar aquela coisa tão forte Uh! Eu gosto de misturar essa aqui Que é a Fluida da Vult Que ela é bem líquida Só que ela sozinha eu não gosto tanto Porque eu acho que fica muito fluido Fica muito leve Eu gosto de massa corrida mesmo Mas quando eu misturo ela com as outras bases Ela dá uma equilibrada também Que não fica tão massa corrida Equilíbrio Deixa ela dançando Aí eu tô tão acostumada a ligar um som E fazer uma maquiagem dançando Que daí quando eu venho gravar a maquiagem assim Que eu tô falando diretamente com vocês Eu fico tipo assim Oh my god Mas que silêncio Ela morreu Oh meu Deus Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar Então deixa ela beijar Se ela quer até Fa-fa-na-na-na-na Eu não tô nem a E é cada um O quê? Com o seu esquema Na-na-na-na Beleza Eu passei uma quantidade assim Boa Se eu fosse fazer a minha maquiagem de verdade Assim tipo bem drag Eu ia passar mais uma vez Pra cobrir essas espinhas aqui Mas como É um boy né Eu não quero deixar ela muito forte Então Tá bom Vou pegar esse bronzer aqui Ó Pó compacto duo Que é metade bronzeador Metade iluminador Que dá pra ver que eu uso muito bronzer Aqui ó Tá vendo? Tá acabando E um pincelzinho mais fino E eu vou fazer um super contorno aqui do lado Mais forte Por mais que pareça possível Do que o contorno que eu costumo fazer No meu dia a dia E eu vou trazer esse contorno aqui pra baixo Esse é um pincel menor Que eu vou trazê-lo aqui pra baixo Beleza Mas eu acho que tá bom Acho que tá bem marcado né Agora eu vou fazer o maxilar bem marcado Ó Vou pegando bastante sombra aqui ó E vou marcar bem Aqui a lateralzinha aqui Da testa Essa parte do nariz Eu vou marcar bem pouco aqui ó Eu vou só Com o pincel gordo mesmo Só pra dar um sombreado aqui Mas a ideia não é afinar o nariz Nem nada É deixar ele assim mesmo A mesma sombra daqui Eu vou usar aqui em cima do olho Ok E agora É a parte assim Que eu acho que vai dar o maior pá Na verdade o pá vai ser a barba né Mas eu acho que agora já vai começar a ficar diferentão Que é a sobrancelha Eu não sei se eu tô preparada Mas vamos Pra fazer a sobrancelha Eu vou usar essa mini palitinha aqui também Que é o outro item caro Que eu tenho Que é da Smashbox Que eu comprei em miniatura E eu vou usar essa sombra marrom Aqui ó E essa E um pincel chanfrado Mas bem fininho Eu vou dar aquela molhadinha assim básica E aí eu venho fazendo bem Oh my god Como é que eu vou fazer isso? Bem Fua 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 Misericórdia Deus me defenderá E olha essa sobrancelha Caraca Será que eu deveria ter feito um cara mais Que faz a sobrancelha? Meu Deus Olha isso O Ataturano Meu Deus Outra sobrancelha Posto Eu achei que tinha exagerado Na outra Agora eu caguei no pegada Meu Deus Deixa eu dar uma espumadinha Sou um cara muito sobrancelhudo Ok Agora vamos para a parte mais assustadora De toda essa brincadeira Para fazer a barba Eu vou fazer algumas coisas diferentes A primeira dela É pegar esse pincelzinho aqui Que é um pincel dual fiber Que ele é mais grossinho Aqui embaixo E aqui em cima ele é mais fininho E eu vou molhar ele Com água termal E eu vou molhar ele Nessa sombrinha Que eu usei para fazer a sobrancelha Molhando isso aqui também E eu vou começar a dar batidinhas Aqui ó Em toda parte Eu quero que tenha uma barba Porque ele já faz um desenho de barba Tá vendo? Meu Deus do céu Que coisa assustadora Pelo Deus Isso é muito bizarro Que coisa assustadora Que coisa assustadora Tchau Agora sim, hein? Parece que eu tenho uma craque Que que é isso? Eu nem terminei Caraca Bom, vamos deixar isso um pouquinho mais realista Então eu vou pegar um pincelzinho bem fininho Deixa eu achar meu pincelzinho fininho E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui De fazer bem fiozinho Eu vou fazer aqui, sim, haja paciência Vou molhar, vou deixar uma gotinha de água thermal Aqui na bancada mesmo Pra não ter que ficar lambendo o pincel toda hora E eu vou começar a fazer barba por barba Nossa, essa ficou bem grossa Vai ficar um pouquinho mais realista, né? Eu sou bem caminhoneira mesmo 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 Gente, eu não tô sabendo nem o que comentar dessa barba aqui Meu Deus Fiquei muito aqueles gladiadores, sabe? Tipo, vikings Fiquei muito vikings Vou dar mais uma esfumada aqui Pra espalhar essa barba preta que eu fiz Isso que o ideal era ter feito com um delineador marrom, né? Mas como eu não encontrei o meu Vai que tem, né? Parece que eu tenho 40 anos Agora Gente, tô muito chocada Pera, agora eu vou fazer umas marquinhas aqui, ó Porque essa pele tá muito lisa E geralmente tem umas marquinhas de barba e tudo mais Então eu vou pegar esse lápis aqui, ó Que é Extreme Matte da Maybelline Que o número dele é 150, bota pra jogo Vou fazer umas sardinhas aqui, ó Tá vendo? Ô, meu pai E aí eu vou esfumar Porque eu não quero que as sardinhas fiquem redondinhas Eu só quero que tenha algumas marquinhas aqui Vou passar um corretivo claro embaixo do olho Bem embaixo aqui, ó Não muito E agora que eu passei o corretivo claro Eu vou fazer uma olheira Então eu vou pegar essa sombra aqui, ó Ruby Rose Kit de Sombras Bi-icônica que deve ser Pegar meu pincelzinho aqui Pegar o marrom E vou passar aqui em lá Levando aqui pra cima Aí eu vou botar um Curvex Porque ele tem muitos cílios E eu vou passar uma máscara de cílios Mas bem de leve Eu vou até pegar essa aqui, ó Que é um duo da Marrogane Que o primeiro ele é bem suavezinho Só pra não deixar branco, sabe? Que tava branquinho Uh, meu pai Porque eu não quero também Que fique, tipo, aquele cílios de máscara de cílios E aqui na boca também Eu vou pegar esse mesmo Extreme Matte aqui E vou passar aqui Pra não ficar aquela coisa branca de base Pra tá a boca mais rosada E vou pegar por último Pra dar um acabamento De novo meu pincelzinho chanfrado A minha sombra marrom E vou dar mais um acabamento nessa barba Achei cabelo comprido até que combinou Gente Que loucura 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 Que loucura